A Ele a glória Levanta a mão e canta A Ele a glória Eu sei que você pode mais, Adebeca, entrega A Ele a glória Pra sempre, amém Nós te damos toda honra e toda glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Cante isso por Ele Porque dEle e por Ele Somente para Ele São todas as coisas A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Só deixa Ele Nós te damos toda glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém Quão profundas Quão profundas O saber e o conhecer De Deus Quão insondáveis Quão insondáveis Seus juízos Seus juízos Seus juízos Quão profundas Quão profundas riquezas O saber e o conhecer De Deus De Deus Quão insondáveis Quão insondáveis Seus juízos E o Senhor Amigos Somente a Ele A Ele a glória 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 Pra sempre, amém Pra sempre e sempre A Ele a glória 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 Pra sempre, amém Eu quero ouvir a Tua voz Cantando e adorando A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Levanta Tua mão Mais alto que você puder E entrega pra Ele A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória E a glória Elea a glória